Portugal tem um problema na habitação, a falta do parque habitacional público já de décadas. Esse problema transformou-se numa crise na habitação, quando os juros baixos e uma procura global, que é essencialmente insensível aos preços, puxaram os preços das casas todas em Portugal para cima. E agora Portugal tem uma emergência na habitação, quando temos casos de pessoas que trabalham, têm salários e não conseguem pagar a casa. Para resolver isto é preciso fazer o caminho ao contrário, resolver a emergência na habitação com os fundos que provêm daqueles que ajudaram a criar a crise, ao mesmo tempo em que construímos o parque habitacional público, que vai demorar anos e de que carecemos há séculos. E para isso a solução não é proibir a venda de casa a não-residentes. Desse ponto de vista digo ao Bloco claramente, proibir a venda de casa a não-residentes é um erro de política, uma vez que se proíbe aquilo que é ilícito ou criminal e aquilo que não é ilícito nem criminal se regula e não se proíbe, mas é acima de tudo um erro político. Porque é um erro tentar responder ao nacionalismo, ao populismo, ao proibicionismo e ao simplismo da direita com versões equivalentes à esquerda destas respostas que não funcionam, abrindo a porta à pior demagogia como já vimos aqui. A solução está em fazer esta procura global. Portugal é neste momento o país da União Europeia e está no pódio mundial dos países mais procurados por milionários globais, que são basicamente insensíveis à subida nos preços e que se podem muito bem pagar um milhão a pronto por uma casa em Lisboa, ou no Porto, devem ter uma sobretaxa do EMT e pagar um milhão e duzentos mil, o que permitirá, segundo os nossos cálculos, só de compradores não comunitários, o preço médio de casas em Portugal é de mais de quatrocentos mil euros, o que significa que mais de um terço destas casas estão à venda por mais de meio milhão de euros e muitas por mais de um milhão. Segundo os nossos cálculos, significa ter, em termos de contributo para resolver o problema, de cerca de 100 milhões a 150 milhões anuais, permitiria, em vez de estarmos a fazer reforços de sete milhões de euros nas políticas de resposta ao problema dos sem-abrigos, fazer reforços dez vezes maiores ou quinze vezes maiores ou vinte vezes maiores. Isto significaria, no imediato, e assim concluo, Sra. Presidente, significaria, no imediato, poder responder à situação de trabalhadores e trabalhadoras que estão sem teto e que, se ficarem muito tempo na rua, vão sair muito mais caro ao Estado e à nossa sociedade, significaria poder ajudar, concluo, a pagar a renda e a prestação de casa, a quem agora não pode fazer, mas sem recurso aos outros contribuintes e, a prazo, resolver os problemas de gentrificação e de abandono de bairros e descaracterização de cidades. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada.